Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês transferirem as suas moedas Kim para sua carteira na Trost tudo bem então primeiro de tudo eu vou entrar aqui na Trost Wallet você já tem que ter sua Trost criada aí né aí você clica aqui nessas barrinhas e aqui você vai procurar por Kim digita aqui ó e você vai se atentar pessoal que agora aqui tá utilizando a carteira SPL que é que ela usa sol né então você quando for transferir você se atenta a isso para tá escolhendo essa SPL aqui aí você habilita aí ela vai aparecer aqui na sua na sua carteira você clica nela aqui ó e aqui você você já pode pegar tanto enviar como receber você clica em receber você vai copiar aqui seu código e você vai lá no site da gate e eu Oi e aqui no site da gate e o você vai vir aqui em carteira a conta Spot e aqui ó pessoal já aparece aqui aqui para mim ó ou a moeda que você tiver e você clica aqui em levantar vai colar o endereço da sua carteira e aqui você vai dizer o valor que você quer colocar vou colocar tudo e clica em levantar e aqui ele tá perguntando qual blockchain eu esqueci aqui ó sol marca sol aí levantar pessoal essa parte aqui é a parte de segurança você vai colocar a senha aqui na primeira a sua senha né de transferência o SMS que você vai receber no seu celular o top que é aquele código que você tem do Google e o código que você vai receber no e-mail e vai clicar em confirmar pronto pessoal fazendo isso você vai estar fazendo o saque da corretora gate e o para sua carteira na minha carteira da Trost beleza pessoal já fiz a transferência coloquei os códigos agora eu vou aqui na minha carteira da Trost para ver se caiu então olha só pessoal aqui ó Kim já caiu aqui o saldo bonitinho ó aí em torno de 127 reais tá então já foi confirmada aqui a transferência quiser enviar é só clicar aqui e enviar colocar o destinatário então pessoal olha só como é fácil tá fazendo o saque da sua skin para sua carteira da Trost espero ter ajudado vocês um forte abraço qualquer dúvida deixa uma pergunta aí e tamo junto tchau tchau